Lulus, Lux e Lulus, tudo pronto para a partida, todos colocados, ordem para o larga, tudo pronto para a largada? Tudo pronto? Coitada, a partida do Clássico Derby Nacional versão 2014, uma prova de grupo 1. Para os competidores, vamos buscar na primeira colocação, Dom Juan, por um na frente, uma cabeça para a freia, Bricoli correndo em segundo, Architon em terceiro, Dr. Rodrigo em quarto, Spumoni em quinto, Solu, Solu no mais, correndo em sexto, Liberal, correndo na sétima, colocação, Lanud, correndo em oitavo, Arte Nouveau, correndo no Sand Bichu, correndo em décimo, Codiac Boy, décimo, primeiro, Lulus, quarto, décimo, segundo, Poderosicíssimo, correndo em décimo, terceiro, Monbeio, décimo, quarto, o Cavalarmete vai na décima, quinta, colocação, Fiebre Culli, tomou a ponta, um correnteiro, cruzando a primeira passagem, na ponta Fiebre Culli, segundo, corre Dom Juan, e na terceira colocação, aparece Doutor Rodrigo, na quarta colocação, Cordo de Spumoni, na sexta colocação, vai aparecendo o Cavalo Architon, depois o competidor Liberal, na oitava colocação, Lanud, os demais vão terminar na primeira grande curva, vão entrando pela reta oposta, esse é o Clásico Derby Nacional, versão 2014, uma prova de grupo 1, agora sim pela reta oposta, 1.400 metros do espelho, na ponta, o Cavalo Fiebre Culli, mantendo os corpos de vontade, a pedra do Spumoni, tomando a segunda colocação, Dom Juan se atrasou para a terceira, Doutor Rodrigo agarrado, corrida em quarto, a 2, 3, 4, 5, 6, Solu, Solu, no mais, correndo em quinto, Architon, em sexto, Sandbichu, em sexto, Liberal, oitavo, Lanud, correndo em nono, Arde Nouveau, correndo em décimo, 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 primeiro, Codiak Boy, décimo, segundo, Lulus, décimo, terceiro, Monbeio, décimo, quarto, poderosicíssimo, a última colocação, Marmede, na ponta, Fiebre Culli, ele mantém 12 e 3 corpos de vontade, o Dr. Maicon se aproximando da grande curva do Clássico Délope Nacional, versão 2014, entram pela grande curva, na ponta, Fiebre Culli, tem 2, 3 e 4 corpos, Spumoni em segundo, terceira colocação para Dom Juan, Doutor Rodrigo, em quarto, Architon, em quinto, Solu, Solu, no mais, em sexto, Sandbichu, em sétimo, Liberal, correndo em o oitavo, primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta, Fiebre Culli, acelerado na frente, com 12 e 3 corpos de vontade, para Spumoni, correndo em segundo, Dom Juan, em terceiro, Doutor Rodrigo, correndo em quarto, Sandbichu, na quinta colocação, depois Solu, Solu, Domaz, Architon, ao contornar a curva chegada, contorna a curva chegada, e entram pela lateral, na ponta, Fiebre Culli, ainda tem 2, corpos de vontade, pelos Spumoni, correndo na segunda colocação, Solu, Solu, Domaz, tomou a terceira colocação, Liberal, aparece por dentro, em quarto, Doutor Rodrigo, em quinto, e o ponteiro, Fiebre Culli, não se entrega, a Solu, Solu, Domaz, tomou a segunda colocação, e Liberal, linha 3 e 4, avançando por dentro, e vai tentando a primeira, Solu, Solu, Domaz, tem cabeça, Liberal, avança por dentro, vai tentando a primeira colocação, e apanha na canhota, o Cavalo, Liberal, vai tentando a primeira, Solu, Domaz, Liberal, por dentro, o Cavalo, Liberal, por fora, Solu, Solu, Domaz, Liberal, por dentro, o cabelo, cabeça, pescoço, Solu, Solu, Domaz, em segundo, Liberal, vai levar, o meio, o corpo de vantagem, cruza, uma faixa, final, primeira colocação, para Liberal, segunda colocação, para Solu, Solu, Domaz, Luluz, apareceu voando, foi terceiro, Arte no voo, em quarto, Mondeio, quinto, os demais, vamos aguardar o placar, para a confirmação de nossa reportagem, no dorso do Cavalo, Liberal, tal, Jock, Ivan, o Ivan Kiosk, Ivan Kiski, no dorso do Cavalo, esse macho, castan, peruano, chamado Liberal, filho de, meia apenas, na democracia, por play the gold, tempo, dois minutos, 36, 25, para 2.400 metros, na areia, Dirt, aí, Liberal, em primeiro, Solu, Solu, Domaz, em segundo, terceira colocação, para Luluz, aí, quarto, Arte no voo, quinto, febre, que lua, sexto, poderosíssimo, e assim,